O judelo caque tá bolado e vai te falar um bagulho sagaz Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai O agressor que vai agredir tua xereca com o peru sagaz Toma, vai, lá vai, lá vai, lá vai O agressor que vai agredir tua xereca com o peru sagaz Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Final de semana tá aí em casa e eu não vou ficar Minha mulher tá falando demais, eu vou cair pro baile e me afogar Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Embrasar e sarrar, as preta me pode Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Embrasar e sarrar, então vem sarrando Parado no baile de copo na mão, do nada brota ela cheia de tesão Parou na minha frente e fez a posição, o anzinho que te passa visão Parou na minha frente e fez a posição, deluca que te passa visão Vai de bucetão, vem, vem de bucetão Vai de bucetão, roça na xereca no pau do sermão Deluca que tá embrasadão e hoje an, 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 an Oi Deluca que tá embrasadão e hoje te come fortão Fortão, hoje te come fortão Vai de bucetão, vem, vem de bucetão O anzinho que vai te falar, então eu vou Vem, vem, sentar O anzinho que vai te chamar, vem, vem, vem sentar Deluca que vai te chamar, vem, vem, vem sentar Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Embrasar e sarrar, as crianças também podem Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Embrasar e sarrar, bota as puta pra citar Deluca, Deluca, derrote belou, porra Aê, 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 aê Esse é o PH Shake O astro do momento